Oi gente! Eu sou Thaís. Eu sou William. E nós temos diabetes tipo 1. No vídeo de hoje nós vamos fazer o quadro, não tem nada a ver com diabetes. E nós vamos responder a tag quem é mais provável. E é mais ou menos assim, vão ser algumas perguntas que a gente vai ter que dizer quem é mais provável fazer uma coisa ou fazer outra, né? E nós temos umas plaquinhas aqui com as iniciais dos nossos nomes e nós vamos responder, então... Roda a vinheta! Então vamos começar, gente! E a primeira pergunta é... Quem é mais provável esquecer de desligar o fogão? 1, 2, 3, valendo! Nós dois! A gente até acabou de comentar isso aqui. Essa daqui vai ser uma briga feia, porque... É, porque tipo, os dois são desastrados, então é uma briga muito acirrada. Eu sempre esqueço, minha mãe sempre fala... Você vira que eu mando umas panelas que eu boto no fogo e esqueço da vida. Eu também já várias vezes esqueci comendo fogo, já queimei arroz e... Então, gente... Nós dois! Tá empate! Empate! Vamos para o número 2! Quem é mais provável brigar em público? Isso daqui é fato! 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... É o mil, sem tomas de dúvidas! É o barraco que já soa, né? Isso daí nem tem dúvida! Eu vou falar mais tranquilo, sou mais da menina! Bem mais tranquilo! Ele já falou papo! Já falo logo! Pronto! Quem é mais provável rir da própria piada? 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Já! Eu vou... Daqui a Ju é certo! Nem tem dúvida sobre isso daqui! Eu acho que nem precisa nem falar o meu negócio! Ok! Só para você olhar os vídeos do canal, você já vai fazer isso! Já dá para ver isso! Ai meu Deus! Quem é mais provável... É... Que dance melhor! Ah! Daí também acho que é mole! Vai! 1, 2, 3... Eu não sei dançar! Dá para ver pelo vídeo do... Como era aquele que a gente gravou? Ai foi! Do Xbox! Foi! Do Xbox! Teve alguma tag que a gente gravou dançando também! Eu vou botar tudo por aqui ou na descrição dos vídeos! Eu não sei dançar não gente! E sabe! Tem vídeo também da apresentação de dança! Foi! Vamos jogar tudo na descrição do vídeo! Fica de olho não! Fica isso! Antes de olho nossos vídeos antigos! Ahn... Quem é mais provável chorar em filmes tristes? Um, dois, três e já! Ai! Eu vou ter risco! Então... É... Eu também acho filme! Eu choro vendo Grey's Anatomy! Então... Filme triste! É porque eu raramente vejo filme assim... Dramático! Mas quando eu vejo... O que eu estou fazendo? É... É... Quem é mais provável ser preso? E... Rapaz! Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Ahn... Então... Eu sou eu! É... Og Hipp... Uh! Um... Um, dois, três e... Um... Um... Um, dois, três e... Um, dois, três e... E... Eu sou eu! Eu não sou eu! Eu não sou eu! Apesar de amar série de drama... Filme, eu não tenho paciência não Fazer drama não é com você Não é comigo, gente, eu tenho paciência Eu sou dramática Assumida, né? Sou Quem é mais provável ficar irritado com coisas pequenas e bobas? Um, dois, três e... já Já não, quanto é difícil Ela que deu um... Eu acho que sou eu, eu fico estressado com tudo Com tudo, meu Deus Se eu colocar um negócio aqui, a pessoa tirar do lugar Eu chego Já se irrita Eu sou irritado com tudo Eu sou uma pessoa paciente Mas depende, entendeu? É, tem um limite Dependendo E algumas coisas Sei lá Às vezes falam pra mim que eu fico fatiada com coisa boba Mas tipo assim Pra mim Às vezes não é coisa boba Na visão das pessoas que... É, muito disso é muito relativo, né? É meio complexo É, exatamente Mas... É isso É isso aí É uma divergência, mas... Mas eu tô falando os dois só, né? É, fato Vamos continuar então Contam umas dez perguntas Vamos lá Hum... Quem é mais provável sobreviver aos Jogos de Vorazes? Hum... Essa aí é difícil Hum... Gostaria de... É... Eu votei... Eu... Eu acho que eu ia levar bomba rapidinho Porque eu já ia querer lá arrumar os aliados E na hora eu ia me fuzilar Olha... Você eu acho que ia ser mais de boa Que você ia fazer mais amizade Que isso aí Eu não ia querer, ó... Acertar todo mundo lá pra chegar Mas eu... Eu votei assim que eu não ficaria até o final Talvez por isso É... Com as pessoas Às vezes alguém chegava e podia se aproveitar É... Tem esse porém aí também É... 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 Pode ser eu também É... Não sei É... Essa ficou a mesma dúvida no ar Vamos pra próxima Hum... Quem é mais provável ganhar o BBB? É... Um... Dois... Treze... Já... É... É... Ai gente... Olha... Eu tenho coragem de me escrever no BBB Então... Eu não tenho Então... A probabilidade dele é maior É... Eu só não sei se eles aceitam pessoas que têm diabetes Eu lembro que teve uma edição que teve um... Acho que é a Naná Que ela tinha diabetes mas era diabetes tipo 2, né? Então... Não sei se tem alguma relação com isso Não sei também, né? Às vezes eu posso estar falando doideira e eles aceitam e a gente não sabe É... Também não sei como funciona Não... Mas mesmo assim... É... Se vocês tenham gostado de me ver o BBB... Não... Que eu... Eu vou... Me chama que eu vou... Me chama... Porque eu quero ir rápido assim, ó... Quem é mais provável chegar atrasado? Vamo lá... Um... Dois... E... Já... É... Gente... Demais... Para... Antes quando a gente grava... Aqui agora a gente tá gravando de noite, que eu tô atrapalhando... Mas... Antes quando a gente grava de manhã... Aí eu falo... Sai... Vamos gravar umas 9 horas... Aí tá bom, né? Tava umas 8 e pouco arrumado... Aí... 9 nada... 9 e 20 nada... Aí a gente tá chegando aqui 10 horas pra gravar... Ai... Ai... Gente... Eu sou um pouco... Complicado... E porra... Eu não... Já sou comporta demais... Eu acho que você é chato... Com o negócio de... Com pluralidade... Vamos pra próxima... Hum... 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 Quem é mais provável que faça... Maior escala... Hum... Hum... Um, dois, três e... Já... Sem dúvida... Gente... Ou há um problema... Qualquer coisa... É porque ele já deixou antes daqui... É... Eu já expliquei... Até com o negócio também de insumos... Meu Deus... Eu fico muito... Muito irritada com isso... Eu vou pegar... Não tem... Eu vou lá na auditoria da saúde... Ó... Fulano... Falou que não tem... Que isso e aquilo... Quero falar... Então... É... Isso aí... Vamos lá... Quem é mais provável chorar em público? Um, dois, três e... Já... É... Soa... Choro mesmo, gente... Choro... Não consigo me conter... Choro... Eu não... Eu controlo... Às vezes eu posso estar querendo chorar pra caramba... Mas eu controlo... Não choro... Não dá pra ir em ninguém... Aí chega em casa... Aí chora... Chorava... Eu não aguento não... Dar aquele nó na cara... Que eu não preciso... Ah... Deixa eu chorar... Vamos lá... Pra... Tá... É... Meu Deus... Vou acabar com minha reputação... Pra vocês perguntam... Quem é mais provável casar... Porra de inglês? Um, dois, três e... Já... Ai, gente... Tamo aí, né? Zorreira... Não... Tipo assim... A pessoa... Depende também, né? A pessoa ia saber que eu não gostava dela, né? Então... Claro que eu nem ia chegar assim... Me relacionar com a pessoa... Por interesse... Assim... Ah, eu vou ficar com essa pessoa... É... Vou falar que eu gosto dela... Não sei o que... Só por causa do dinheiro dela... Não... Isso daí também... É... Isso daí também já se escroto... Seria babaca... Se você fizesse isso... Mas se a pessoa chegar só... Toma aí... Se você quiser... Ai, casa comigo... Casa... Vai que mais pra frente... Eu me apaixone pela pessoa... Vai que cola... Mas enfim... Brincadeira... Eu não... Amor... Eu não tô com essa pergunta... Tá vendo? Dez de língua... Vamos lá... Quem é mais provável esquecer algo importante? Um, dois, três... Eu... Tem umas perguntas... Que eu vou mostrar... Ninguém responde lá atrás... Não tem tão linda... Verdade... Eu sou... Eu sou bem esquecida de fato... Ah, eu não... Eu sou chata... Eu sou aquela pessoa... Que anota tudo... Eu esqueço... Já perdi consulta... Que eu esqueci data... Se eu não botar na minha cara... Assim... Eu acabo fazendo outras coisas... No dia a dia... Eu acabo deixando pra lá... Esqueço mesmo... Eu lembro de tudo... Eu lembro de coisa de 1900... Vamos lá... Pra próxima... Próxima, no caso... Quem é mais provável... Rir no momento errado? Um... Um, dois, três... Eu acho que... Os dois... Os dois... Eu também acho... Que a gente é bem décimo... A gente tá olhando uma coisa assim... Caraca... No começo a rir... Pra se controlar... É tenso... Eu não vejo na aula... Que a gente tava rindo de alguma coisa... Que a gente ficou... Foi... Horas que... Foi tenso... Pra parar... E um olhava pra cara do outro... Aí ria mais ainda... Pior... Você vai segurando... Você quase morre... Que você tá prendendo a respiração... Pra você não rir, né? Muito tempo... Isso... Vamos lá então... Pra... Quem é mais provável... Assumir o controle... Em uma situação? Um... Dois... Três... Acho que eu? É... Sim... Mesmo às vezes... Pode acontecer uma cagada... Mas... Eu sou eu... Chego lá e... Assume essa... Acho que eu sou mais provável disso... Eu também acho... Porque eu sou... Sei lá... Eu fico em desespero... É... Eu não... Eu sou mais... Ele consegue... Agir mais com a razão... E eu deixo que a emoção tome conta de mim... Não consigo me compreender... Vamos para a última... Quem é mais provável que cozinhe melhor? Um... Um... Dois... Três... E... Eu vou responder nós dois... Eu também acho... Acho que assim que a gente pegar... Vamos fazer... A gente consegue... É óbvio... A gente já fez alguns vídeos de receitas aqui no nosso canal... E... Deu super certo... Ficaram bem gostosas... Bem gostosas... Teve mais gente que experimentou e falou... Que não foi só a gente comer... Fizemos sozinhas... Fizemos sozinhas... E foi uma beleza... Então gente... Esse foi o vídeo de hoje... Um pouquinho mais de contraíso... Para não ficar aquela coisa... Não é só o diabetes... Não... Para não ficar aquela coisa chatinha também... Né? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje... E... É isso né? É isso aí gente... Se inscrevam no nosso canal... Compartilhem nosso vídeo com seus amigos familiares... Deixa aquele joinha aí no vídeo... E deixa o seu comentário também se quiser... E é isso aí... Beijos doces... Tchau...